Salve, pessoal! Hoje aqui nas Pílulas Vermelhas nós vamos abordar um tema interessante, que é por que os Estados Unidos e a Rússia continuam mantendo relações comerciais. Imagino que todo mundo saiba que eles ainda mantêm, ou talvez alguns não saibam que eles mantêm relações comerciais. Para alguns pode ser uma grande surpresa. Então eu vou comentar aqui um pouco sobre o porquê disso. Antes, comentar um pouco sobre a nova estreia que nós tivemos, Bestiário da Subversão. Pessoal, esse programa, Bestiário da Subversão, vai ser uma vez ao mês. Então só em julho agora, final de julho, metade de julho, vamos ter mais um episódio. Imagino que vai ser bem interessante. A resposta em relação ao primeiro episódio foi positiva. Mas é isso. Enfim, por que eu vou comentar um pouquinho sobre essa questão das relações comerciais atuais entre Rússia e Estados Unidos? Porque eu descobri que existe todo um setor chapéu de alumínio na internet que defende uma teoria segundo a qual a Rússia e os Estados Unidos estão juntas, estão mancomunadas para impor um governo mundial. Que tudo isso que a gente está vendo é mero teatro, que tem todo um esquema invisível. E às vezes o cidadão ali, do alto, da glória aí, da sua cadeirinha, no seu casebrezinho, na sua cidadezinha, o cara desvendou o mistério da humanidade. Ele desvendou os segredos da geopolítica. De que Estados Unidos e Rússia estão juntos para impor o globalismo, né? Essas pessoas que estão morrendo, estão morrendo à toa. Esse conflito na Ucrânia é completamente falso. É tudo uma armação do Putin junto com o Biden para poder enganar o planeta inteiro. E ninguém percebeu. Só o Zezinho, só o fulaninho, né? Não é uma pessoa só que pensa assim. Tem aí no mundo umas 10 pessoas, umas 15 pessoas, né? De vários países, em vários idiomas. Porque eu me deparei com esse tipo de narrativa, na verdade, entre alguns influenciadores aí de vários... Todo o país tem o seu maluco, né? Todo o país tem o seu chapéu de alumínio. E aqui no Brasil também temos algumas pessoas assim. Bem, inicialmente, a psicologia por trás disso, ela é muito peculiar, me parece típica e muito nefasta. Que é o seguinte. Pode não parecer, mas esse cara, esse tipo sectário do tá tudo dominado, todos são globalistas, esse cara, na verdade, ele é um grande preguiçoso, tá? Ele é, simultaneamente, um preguiçoso e um cara que vai longe pra poder justificar o próprio conformismo, a própria inação. Pelo seguinte. Ele constrói toda uma teoria, né? E aí, beleza. Existe algum esforço nisso, ainda que quando você realmente começa a esmiuçar, tudo desaba, né? Como um castelo de cartas. Mas ele constrói toda uma teoria sentado, cujo propósito é eximi-lo do esforço ou do sacrifício de se engajar ou se comprometer ou botar a cara a tapa ou botar a mão no fogo por alguma coisa, tá? Existe esse tipo de pessoa em relação à política interna em relação a causas específicas e em relação também à geopolítica, né? A psicologia por trás disso é essa covardia, o conformismo, a preguiça, né? Ela não quer ter que escolher um lado. Então, ela precisa construir uma teoria que coloque ali todas as forças geopolíticas do mundo do mesmo lado juntas, né? Ele não teve acesso a nada secreto, ele não tem acesso a nenhum documento, ele não tem acesso a nenhum áudio, né? São tudo conjecturas que o cara vai construindo uma em cima da outra, ele vai empilhando uma em cima da outra, né? E ele precisa ter fé naquilo pra poder justificar a sua postura sectária, conformista e por aí vai, tá? Então, esse é o tipo de ânimo, esse é esse tipo de mentalidade, que é um tipo de mentalidade que é muito comum nas teorias da conspiração, nas teorias da conspiração reais, tá? Não tô me referindo às posturas críticas em relação às versões, às narrativas hegemônicas. Tô falando no pessoal que realmente se debruça em ficar construindo ladainha pra poder legitimar as narrativas mais insanas que você poderia conceber, né? Essa aí vai na mesma lógica, né? Então o cara vai empilhar ali, não, mas porque na Rússia eles usam vacinas e durante o período da pandemia teve quarentena, então eles são globalistas, né? Então assim, e aí o cara vai, junta isso e bota ali, ah não, mas porque a Rússia não ataca com força total, né? A Ucrânia. O cara vai empilhando. Não, mas veja só essa foto aqui do Putin com o Rabino. O cara vai juntando, assim, umas coisas desconexas. O cara vê quando a polícia faz uma dessas apreensões aleatórias e botam ali, e os caras montam um cenáriozinho, né? De apreensões. Às vezes o cara bota ali, sei lá, um livro do Jason, né? Aquele do filme de terror, né? Ou um filme do Freddy Krueger, junto, né? Então assim, é a mesma lógica. Eu lembro que teve aquele cidadão que fez determinada coisa lá no Porta dos Fundos foram na casa dele e no cenário botaram ali, por exemplo, um alcorão, né? É como se os caras fossem pegando coisa, ah, isso aqui vamos jogar junto aqui, a gente encaixa aqui na narrativa, vamos sair pegando tudo aí, né? O teórico da conspiração em relação a esses temas, ele faz assim, o que ele puder catar de algum lugar, né? Que ele consiga, de alguma maneira, tirar de contexto e encaixar em uma narrativa, né? Conspiratória que o cara acha que é algo muito complexo, né? Mas eu tô começando a ter a impressão de que o teórico da conspiração ele tem um QI mais baixo do que o que ele pensa, né? Então assim, ele tem o QI um pouco acima do norme, né? Não o suficiente pra entender conexões complexas, contradições, paradoxos, é, é, situações multifacetadas, é, posturas, dúbias, ou divergentes, ou vacilantes, mudanças de opinião, o cara não tem um QI suficiente pra, é, é, colocar tudo isso na equação, né? Mas ele tem um QI um pouco maior do que o norme. Então ele é questionador. mas ele é questionador não o suficiente pra poder montar ali todo um sistema complexo pra explicar algum fenômeno da realidade. Então ele precisa reduzir a complexidade a uma unidade, né? É aquele fator omni-explicativo, né? É, aquele segredo que ninguém percebe que o cara realmente acha que é aí o grande mistério da política, da geopolítica e por aí vai, né? Você falar pra ele que não existe uma elite globalista, existem várias elites globalistas, né? E eu não tô me referindo aí a teoria de globalismo ocidental, globalismo islâmico, não tô falando disso, tô falando que mesmo pegar ali dentro dos Estados Unidos, que ali tem três ou quatro elites muito bem demarcadas, todas elas sendo globalistas, o cara já, o negócio já foge da cabeça dele. É algo que já implode. tá? Porque ele só consegue conceber a realidade como redutível a um. Você tem que ser capaz de juntar tudo no numeral um, né? Então todo conflito é uma farsa, né? Toda oposição é uma fraude, toda contradição é um jogo, é uma armação. O cara sempre tenta reduzir a multiplicidade da realidade, a complexidade da realidade a um. Tá? Então assim, isso aí é psicologia, é a postura, a atitude, a mentalidade desse tipo de teórico. Mas vamos lá às questões de fato. Na época em que começa a Segunda Guerra Mundial no Pacífico, me refiro não a a Tonkin, né? quer dizer, não a ao incidente na Manchúria, né? E sim a entrada dos Estados Unidos no conflito. O que que precede essa entrada dos Estados Unidos no conflito? Ah, você vai dizer o Pearl Harbor, né? Tá, mas um belo dia os japoneses acordaram e decidiram, ah, a gente está tentando conquistar o mundo, vamos atacar os Estados Unidos, porque sim, evidentemente não. é assim que isso é ensinado, né? Naquele filme Pearl Harbor mesmo, de fato, o pessoal da ilha acorda sendo atacado pelos japoneses, né? Não existe uma lógica política, uma lógica geopolítica, uma causa, uma motivação, né? Os japoneses nunca, jamais acreditaram estar de posse de um casus belli, né? Não, eles eram maus, expansionistas, imperialistas, virulentos, violentos, e decidiram atacar os Estados Unidos. Odeiam as liberdades deles, tal como eles gostam de dizer, né? Bem, não é bem assim, evidentemente. O que acontece é que, já há algum tempo, os Estados Unidos estavam costurando um cenário para poder ingressarem na guerra no Pacífico. Eles estavam construindo as condições de entrada no conflito. Para o público estadunidense e também para a classe política que nós chamaríamos aí de baixo clero é o cara que ele consegue se eleger deputado, o cara é de um legislativo estadual, ou então o cara é governador, mas o cara não está por dentro, ele não é do Deep State, ele é o cara ali, muitas vezes ele veio ali, um empresário, médio empresário que tem carisma e aí conseguiu se eleger e por aí vai, o cara do baixo clero dos Estados Unidos. Tanto para o povão como para uma boa parte da classe política, os Estados Unidos não podem simplesmente entrar em guerra com o país. Eles precisam ser atacados antes. Por conta aí das raízes religiosas e morais, etc., dos Estados Unidos, eles possuem ali uma uma mentalidade psicopatológica fundada num forte senso ali, numa lógica de culpa e de vitimização. Tá? Então, se eles são atacados, né, se eles são vitimizados, eles a partir daí estão imbuídos de uma virtude moral automática, né, que paralelamente a culpa que está imposta a quem os atacou lhes legitima fazer o que quiserem. Ok? Né, o... Existe uma lógica já explicada por Nietzsche, por exemplo, é uma correlação entre culturas de culpa, né, e de vitimismo e vingança, tá? A ideia de vingança, a vingança ressentida, não a reparação, não a equiparação, não o simplesmente lavar a honra, mas a vingança mesmo, tá? Existe esse tipo de correlação. E isso é muito parte da lógica dos Estados Unidos e a razão pela qual eles sentem sempre a necessidade de um falso flag pra poderem entrar em um conflito. É claro que depois também pelo fato de que a ONU pretendeu delirantemente banir a guerra, né, eles acham, a ONU acha que é assim, né, você decreta aí um direito humano e subitamente todo mundo tem direito àquilo. Você proíbe a guerra e subitamente todo mundo vai parar de guerrear, tá? É... Claro que quando, portanto, você impõe essa moralidade, essa moralidade de escravo a nível planetário, você passa a ter que sempre fazer isso e todos os países meio que começam a fazer isso, né, todo o país passa a considerar que foi atacado primeiro e aí revidou. Mas enfim, no Japão, o que os Estados Unidos começaram a fazer foi impor embargos às importações japonesas, tá? Não apenas parando de vender determinadas matérias-primas que eram de necessidade para o Japão. O Japão é uma nação industrial, porém, é pobre em recursos energéticos, em recursos minerais, dependia muito de importações. A máquina de guerra japonesa era dependente das importações japonesas de petróleo e derivados de petróleo, ferro e uma série de outros minerais, uma boa parte dos quais vinha dos Estados Unidos ou de países ali do Pacífico como a Austrália, por exemplo, tá? E aí os Estados Unidos começam a impor limitações graduais até efetivamente imporem um bloqueio, um verdadeiro bloqueio, né, um embargo total ao comércio com o Japão. Bem, na perspectiva clássica do direito internacional, isso é um ato de guerra, tá? Guerra econômica também é um ato de guerra, especialmente se é o tipo de decisão econômica que gera uma situação de risco estratégico para um país. uma sanção econômica que ameaça a própria existência do país. É um ato de guerra, né? Os japoneses interpretaram assim e por isso consideraram perfeitamente legítimo, né, eles não acordaram esfregando as mãos, ó, né, vamos atacar os Estados Unidos. Não, eles, poxa, estamos sendo atacados aí economicamente pelos Estados Unidos, estão tentando destruir o nosso país e o nosso projeto. Vamos revidar, temos casos belli para isso, tá? Essa era a perspectiva, a pessoa pode debater as minúcias, os membros disso, mas que eles acreditavam que estavam legitimados, eles acreditavam. O que que isso quer dizer? O desatrelamento rápido demais no âmbito econômico entre economias mutuamente, relativamente dependentes dependentes em uma situação de tensão geopolítica e militar leva a guerra direta, tá? Em um contexto de países nuclearizados, me parece evidente que isso é algo a se evitar. Quando o Blinken foi a, quando o Xi Jinping foi a, aos Estados Unidos, mas antes disso o Blinken foi a China. Eu escrevi um texto em que eu comentei exatamente isso, que esses encontros entre China e Estados Unidos tinham, entre outros motivos, desacelerar, impedir ali, um desacoplamento econômico rápido demais que poderia gerar um grau de insegurança e um grau de ameaça às necessidades estratégicas de ambos os lados que poderia levar de fato a um conflito armado direto, provavelmente ali no mar do sul da China. Eu escrevi literalmente isso, de que os Estados Unidos e a China eram inimigos e eles continuavam fazendo comércio e inclusive que naquela época eles estavam tentando desacelerar o afastamento comercial entre ambos. Tá? Entenderam? Pensemos então a questão da Rússia. Relações comerciais entre Rússia e Estados Unidos caíram uns 90%, tá? Caíram ali uns 88% na média, né? Porque importação e exportação ambos os lados ficaram ali uma queda entre 85% e 92% se eu não me engano. Vamos nivelar tudo ali como uma queda geral de uns 87% e 88%, ok? Ainda existe algum grau de comércio especialmente o âmbito agrícola fertilizante se eu não me engano pelo menos em relação a importações estadunidenses da Rússia as principais ainda são de fertilizantes tem alguma coisa ali no âmbito dos hidrocarbonetos e produtos agrícolas e produtos agrícolas, tá? O urânio as usinas nucleares dos Estados Unidos ainda funcionam com o urânio russo a Rússia ela é responsável por 25% do abastecimento de urânio nos Estados Unidos existem já iniciativas de substituição inclusive teve uma lei aprovada nos Estados Unidos se eu não me engano no final do ano passado né? Mas o efeito prático não tem como ser imediato não basta o deputado ali o senador decretar né? que acabou a importação de urânio da Rússia que acaba né? não é assim que funciona a lei ali ela está dirigida a obrigar o governo a buscar alternativas tá? Mas as usinas nucleares dos Estados Unidos ainda funcionam com urânio russo ok? é bancos como Goldman Sachs e JP Morgan ainda tem dinheiro na Rússia ok? O cara lê esse tipo de coisa se ele lê em um blog né? Porque esse tipo de coisa tem que ser lida em um blog se o cara lê em um blog que o fundo é preto né? e o título é bombástico os títulos são bombásticos é aí o cara vem e grava um vídeo falando não porque meu Deus o Goldman Sachs ainda tem dinheiro na Rússia isso prova que as elites estão coordenadas em conjunto e tudo dominado e o objetivo é enganar o planeta pra impor uma ditadura mundial e por aí vai não amigo tá? isso aí é trivial primeira coisa a gente está muito mal acostumado de pensar a guerra à luz da segunda guerra mundial a segunda guerra mundial meio que virou o paradigma da guerra pra gente historicamente guerras são engajamentos limitados com regras tá? guerras são engajamentos armados né? limitados e com regras existia regra por exemplo na idade média de quando você devia poupar o adversário por isso que inclusive os exércitos medievais eles desenvolveram estandartes específicos que eles obrigatoriamente defraudavam no início do combate pra anunciar pro inimigo não vai ter trégua nem perdão né? o... entre os ingleses era a bandeira do dragão vermelho né? a... entre os franceses era não sei se é de São Dênis talvez seja ok? agora não vou lembrar mas os caras já avisavam quando não teria trégua porque o... o normal é que por exemplo o... um nobre seria poupado um nobre pouparia um outro nobre né? se o nobre que foi derrotado né? durante o duelo porque os combates medievais às vezes se resolviam em duelos o nobre derrotado se ele oferecesse né? é... sua rendição o outro obrigatoriamente aceitaria pegaria de refém levaria para seu próprio feudo seu próprio castelo e ali ele seria um hóspede de luxo e provavelmente não tentaria escapar eventualmente ele seria resgatado e ele voltaria para casa né? nesse período o... o prisioneiro provavelmente caçaria junto do... do... do seu captor né? geralmente ele se alimentaria bem existem exceções óbvio né? de prisões mais atrozes né? mas em média a gente está falando de algo nesses termos né? uma postura cavalheiresca entre é... adversários entre inimigos né? é a distinção que o Schmitt ali por exemplo vai fazer entre hostes e inimigos né? ele faz essa distinção entre a ideia de um inimigo público e do inimigo privado o inimigo público ele é apenas um adversário que você enfrenta por conta das circunstâncias e amanhã ele pode ser um amigo o inimigo privado né? ele deve ser odiado pra você enfrentar ele você precisa odiá-lo né? na modernidade especialmente já com a primeira guerra mundial mas especialmente com a segunda a gente passa a lógica do inimigo privado ela é transferida pra esfera pública pra esfera do estado de modo que para um governo para um estado é... entrar em guerra ou se contrapõe a um outro país ele precisa transformar o seu inimigo em um inimigo privado ou seja um inimigo que em relação ao qual você precisa cultivar aí o ódio em relação ao qual não pode haver trégua não pode haver entendimento não pode haver diálogo pelo menos aos olhos do público né? Então as pessoas estão mal acostumadas as pessoas não entendem que historicamente sempre houve o diálogo entre inimigos né? Sempre houve é... é... o... sempre houve a distinção entre a circunscrição do combate e o que está fora da circunscrição regras por exemplo sobre não é... é... entrar às vezes numa cidade né? ou seja limitar o conflito pensamos ali o... a batalha de Roque Roy né? entre os tercios espanhóis e... a França ali houve um entendimento de que nem os espanhóis buscariam refúgio na cidade nem os franceses sitiariam ali é... é... a cidade né? afetariam o local em que as pessoas viviam perfeito ok? lutaram em campo aberto historicamente guerra sempre foi assim esse negócio de guerra total de arrasar tudo de não impor nenhuma limitação de não ter regras de engajamento que as pessoas ficam ansiosas por ver alguma coisa desse tipo né? é... isso aí é coisa da segunda guerra mundial isso aí é o ponto mais baixo da história humana na minha opinião e uma era nuclear é a receita perfeita para o holocausto nuclear para a destruição do planeta tá? então assim é... eu inclusive vou apontar vocês acham que não existem reuniões secretas entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos sempre que há alguma situação que pode levar a uma escalada fora de controle vocês acham que não tem? né? aí daqui a pouco descobrem sai uma foto que o Lloyd Austin tá... um desses períodos aí que ele sumia ele viajou pra Ucrânia e foi se encontrar com alguém da Rússia algum general ou algum vice-ministro ou coisa do tipo e... esse pessoal do chapéu de alumínio vai falar ó... tá tudo arranjado tá tudo dominado não é possível não é trivial os caras tem que dialogar pra estabelecer linhas vermelhas e impor limites ao engajamento né? por exemplo eu tenho certeza absoluta que houve encontros secretos entre lideranças estadunidenses e russas quando tava aquecendo aquela questão da usina nuclear de Zaporizia que todo dia quase caíam ali mísseis praticamente na usina o que poderia levar aí a um desastre nuclear é claro que houve diálogo entre as duas partes é óbvio que bom que houve né? certamente em várias outras situações algum grau de diálogo mesmo que publicamente seja negado até a morte tem que ter pros caras poderem definir olha a gente não vai pra rússia poder falar olha se vocês colocarem tropa já viu que vai dar ruim né? e aí os Estados Unidos falam tá mas vocês portanto não façam X e aí os caras vão continuando a guerra que é um jogo de xadrez mas eles vão tentando limitar os danos colaterais vão tentando a próprio esse próprio jogo diplomático de buscar concessões na condução da guerra do outro lado é parte da guerra isso também é parte da guerra porque um lado vai ter que fazer com que o lado adversário dê uma concessão em relação a não vou atacar mais o tipo de alvo tal ou a não vamos nesse momento fazer uma operação no lugar tal você tem que convencer o adversário vai fazer concessões que sejam maiores do que as que você está fazendo e tudo isso é parte da guerra leiam as memórias por exemplo do Talleyrand né ou leiam Metternis leiam os grandes diplomatas da história europeia ali do período por exemplo das guerras napoleônicas tá entendendo eles acham que o que encontro secreto pra poder ajustar como será o combate a guerra entre os dois lados que isso é uma conspiração secreta né não isso é parte da história da diplomacia sempre foi assim e que bom que que bom que guerra não é pega pra capar né que bom que guerra não é vale tudo que bom que guerra não é guerra total né e é por isso que continua a haver comércio entre os países continua tendo embaixada dos Estados Unidos na Rússia e embaixada da Rússia nos Estados Unidos tem embaixadas mútuas aí é é é nesses países continua tendo que bom sabe por que tu sabe quando que a gente tá ferrado quando vocês começarem a ver é uma ruptura repentina de relações comerciais uma ruptura repentina de relações diplomáticas evacuação de prédio né evacuação de estrangeiros evacuação é repentina de estrangeiros é no caso dos Estados Unidos evacuação de bases estadunidenses de várias partes do mundo aí cara é porque a gente tá num grau de degradação da da situação de segurança mundial que é melhor você fazer as pazes com seu deus beijar sua família e aguardar tá então assim não venham com teoria da conspiração porque existem relações comerciais entre rússia e Estados Unidos porque o Goldman Sachs e o JP Morgan tem dinheiro em banco na rússia dinheiro foi trancado tá o dinheiro foi confiscado já tá então agora não dá mais pra usar esse tipo de argumentação foi confiscado há dois meses eu acho porque rússia e Estados Unidos um tem embaixada no outro país parem e pensem e você que é do público parem de ouvir esse tipo de narrativa sabe escalafobética conspiratória né tá tudo dominado não existe alternativa é tudo um jogo por quê? porque esse tipo de narrativa subversiva tem uma intenção específica um povo mobilizado e posicionado que tem consciência do que é certo do que é errado e faz uma escolha e quer agir com base no certo que entre um e outro escolhe um e vai com esse um avança toma atitudes toma decisões faz coisas isso aí é o fim do sistema globalista o globalista o globalismo quer que a gente esteja ali parado embasbacado falando é tudo ruim é tudo mentira não existem alternativas são tudo falsas alternativas e por aí vai não quer dizer que não existam situacionalmente falsas alternativas né mas isso a gente tem que demonstrar de maneira objetiva e não com base em factoides em coisas assim frágeis que não resistem a uma análise rigorosa tá então é isso pessoal parem de dar atenção a chapéu de alumínio especialmente chapéu de alumínio que bota a banca de que desvendou os segredos da humanidade os mistérios do globalismo e por aí vai é isso pessoal até a próxima e tamo junto a chapéu de alumínio